E já fazia tempo não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chegou uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite em um hotel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu guardei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixinho no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração de ser venido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar E não me ama Depois das doze horas você some Salvo meu contato com outro nome Acima de suspeita pra ninguém desconfiar Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu guardei cada segundo Nós dois no quarto, rádio bem baixinho no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração de ser venido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar E não me ama Depois das doze horas você some Salvo meu contato com outro nome Acima de suspeita pra ninguém desconfiar Oh, trecho nada O nome dele é Pedim, menino Servito Fernandes Acústico Que piano maravilhoso Valeu!